Oi gente! Há um tempo atrás eu comprei e fiz um unboxing da GoPro Hero 4 Black Edition, mas há mais ou menos uma semana atrás eu resolvi trocar a Hero 4 Black Edition pela Silver. E um dos maiores motivos que eu achei para trocar pela Silver foi porque tem a telinha atrás e vou mostrar para vocês essa telinha aqui que não apareceu e uma das coisas que tem na Black e que não tem nessa aqui, que é a Silver, é o 4K e só que assim, para a gente não foi, não é uma coisa tão importante 4K porque a gente já tem uma câmera profissional 4K e essa daqui, ela grava em 2.7K que também é bom na hora de cortar ou fazer estabilização de imagem A telinha atrás é uma coisa muito boa porque quando a gente tinha outra, às vezes a gente estava na água e queria olhar como estava ficando as fotos e os vídeos e não dava porque tem o aplicativo para o iPhone para você ver tudo que está gravando é super bom só que você não vai levar o iPhone para a água, né? Mesmo quando quem tem a Life Proof Case Ah, eu não sei se eu ia gostar de ficar levando o GoPro e iPhone para a água então, para mim, foi muito bom trocar por essa daqui eu achei ela bem mais prática Outra diferença entre a Black Edition e a Silver é o Slow Motion A Black Edition, ela grava o Slow Motion em 120 frames por segundo em Full HD e essa aqui grava 60 frames por segundo em Full HD Ela também grava em 120 frames por segundo, só que daí é em 720 Sobre a qualidade do 4K e essa daqui que tem o 2.7K eu até comparei para ver se eu ia ver tanta diferença mas para mim não fez tanta diferença nos detalhes, nas cores, essas coisas A troca da telinha do 4K para a telinha para mim foi muito bom, valeu bastante a pena Quando eu estou na rua, por exemplo, eu gosto de ver o que eu estou fazendo e não ficar segurando o iPhone e a GoPro para ver o que eu estou filmando Eu achei bem prático poder ver direto aqui Ah, outra coisa é em relação à bateria Eu ainda não tinha notado tanta diferença, mas eu vi uns testes e a bateria dessa aqui, que é a Silver, dura um pouquinho mais Em relação às coisas que vem de acessórios na caixa Esse aqui vem um acessório a mais, que é uma porta traseira É essa coisinha aqui que você troca Tem uma que é toda fechada, que é para água Tem essa que é abertinha, que o som fica um pouco melhor E tem uma que ela é fechada aqui, só que só com uma película Que é para você poder usar o touch embaixo da água Outro acessório que eu tenho, só não vem com a GoPro É esse aqui, o Grip Arm Tripod Então é aquele braço para você tirar selfie E também é um tripé Que talvez eu faça uma review dele, uma pequena review no meu canal E talvez eu também faça uma review dessa GoPro Então é isso Esse foi um pequeno vídeo sobre o porquê que eu troquei de GoPro E se você também tiver na dúvida em qual GoPro comprar Eu aconselho a comprar essa aqui, que é a Silver Se você não tiver muito dentro desse mundo do 4K Porque para mim é muito mais divertido ter uma GoPro com a telinha atrás Que eu posso ver tudo que eu estou gravando Tudo que eu gravei, se ficou bom, se não ficou Se eu tenho que gravar de novo E o tamanho continua o mesmo, tudo igual Só que tem a telinha embutida atrás Espero que eu tenha ajudado e vocês tenham gostado E se vocês gostaram do vídeo, por favor dê um like E se inscreva no meu canal Obrigada Tchau